Olá, eu sou Cláudia Ferry, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso penúltimo TBT. Desde o início do isolamento social, nós temos postado todas as quintas-feiras uma lembrança de uma de nossas temporadas de conceitos. Hoje trazemos a cantata Daphne e Apollo de Handel, que nós fizemos na temporada de 2013. O nosso Apollo é o baixo Michel de Souza, brasileiro que desenvolve uma belíssima carreira internacional. Espero que gostem! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto